Fala galera do Rottweiler, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como escolher a melhor ração para o seu cão. Bom gente, antes de começar o assunto de hoje, quero mais uma vez desejar as boas-vindas aos novos inscritos, que vocês se sintam em casa e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente faz questão de responder a todo mundo, tá bom? Bom, assunto de hoje, como escolher uma boa ração para o meu cão, né? Qual é a ração que é boa? Qual é melhor? Qual é pior? É óbvio que a gente recomenda sempre uma ração super premium, mas uma das primeiras coisas que você precisa ver na hora de comprar uma ração é o valor que cabe no seu bolso. Então nós vamos dar algumas noções para vocês de como escolher uma boa ração e obviamente você vai ter que colocar também na balança a questão do custo dessa ração, tá? Outra coisa importante é a idade do seu cachorro. Até os 18 meses é ideal que ele coma a ração de filhote. A partir dos 18 meses ele já pode comer a ração de adulto. E isso é porque, claro, na fase de crescimento, o filhote tem necessidades específicas, né? E por isso tem uma ração própria para a idade deles que está na fase de crescimento, ok? Bom, outra coisa muito importante na hora de escolher a ração é saber se o seu cão tem algum tipo de problema de saúde específico que seja obrigatório uma ração específica para aquele problema, né? Então você tem algumas rações no mercado para cães que têm algum determinado tipo de problema, certo? Bom, a gente tem que lembrar também o quê? Os cães são carnívoros, né? Então para isso eles precisam comer proteína e proteína de origem animal, porque eles são carnívoros. Ah, a gente tem uma alta proteína de soja, não é legal, né? Para o seu cachorro. E também, além de ser proteína animal, tem que ser proteína que tenha uma boa digestibilidade. Por que é que acontece? Por exemplo, aves, unhas, aves não, desculpa, bicos de aves, unhas, chifres, tem bastante proteína, né? Mas ela tem uma digestibilidade menor, é mais difícil fazer a digestão disso. Então a gente tem que dar preferência para as rações que tenham fonte de proteína, proteína de origem de farinha de vísceras, de carne, de alguma carne mesmo animal, frango, boi, enfim. Mas proteína de qualidade, de boa digestibilidade. É claro que o nível de garantia, que eles chamam de níveis de garantia, o percentual de proteína de extrato etéreo é muito importante. Mas a qualidade da proteína é mais importante ainda, tá? Em relação aos níveis de garantia, o legal é uma ração que tenha no mínimo 21% de proteína, tenha no mínimo 11% de extrato etéreo, que é a gordura, né? Em compensação, que tenha baixos percentuais de fibras e de minerais. Então, minerais aí até 7% e fibras abaixo de 4%. Essa ração, com esses níveis de garantia e com fontes de proteína animal, é o melhor que você pode dar para o seu cachorro, tá certo? Bom, uma forma de você saber também se aquela ração está sendo bem digerida, está sendo boa para o seu cão, é observando as fezes, né? Fezes com pouca consistência, moles e sem um formato, mostra que aquele alimento não está sendo totalmente absorvido pelo organismo do seu cão. Portanto, não está sendo a melhor ração, né? O ideal é que a gente tenha fezes mais durinhas, né? Com aquele formato mesmo que a gente conhece, e que isso mostra para a gente que a ração, a alimentação daquele cão, está sendo bem digerida pelo organismo do seu animal, ok? Então, gente, esse vídeo não é muito longo, mas muita gente me perguntava, né, sobre como escolher a melhor ração. Então, vocês já sabem, idade, saúde e a questão do valor. Sempre dêem preferência para uma ração super premium, mas é claro que você tem que ver aquilo que cabe no seu bolso. Então, comprando uma ração que tenha esses níveis de garantia que a gente passou para vocês e as fontes de proteína, de fonte animal, e dentro da fonte animal, evitar bicos, unhas, chifres, tentar carne, vísceras ou farinha de carne, de vísceras, e de preferência de diferentes tipos de proteína animal. Isso vai trazer para vocês uma ração de mais qualidade, uma melhor nutrição ao seu cão. É claro que a gente tem, por exemplo, para a raça Rottweiler, que é uma raça grande, algumas rações que já têm incluído também chondroitina e glucosamina, que são importantes para as articulações, para a parte de ligamentos do seu cão. Tudo isso é um plus, e provavelmente você só vai encontrar isso na ração super premium. Mas é importante que vocês tenham em mente que pelo menos 21% de proteína, 11% de extrato etéreo, no máximo 7% de minerais, no máximo 4% de fibras. Bom, é importante também na hora da gente ver os ingredientes, a gente entender uma coisa. O primeiro ingrediente que vem ali, na composição do produto, é o ingrediente que tem mais quantidade. Depois do segundo de maior quantidade, o terceiro e por aí vai. Essa é a ordem que está ali. Existe uma ordem. Então se você está lá, a ração, farinha de carne, o que mais tem naquela ração é farinha de carne. Depois vem farinha de vísceras. Depois de farinha de carne, o que mais tem é farinha de vísceras. E por aí vai. Então se você começa a ler a composição de uma ração, e tem lá farinha de milho, farinha de arroz, isso aí são grãos, não são de origem animal. Portanto, se tem, a primeira produta é farinha de milho, significa que aquela ração não é boa. Porque o que tem mais naquela ração é farinha de milho. Então é importante a gente conhecer essas três coisas. Primeiro, a fonte da proteína. Segundo, se aquela proteína, ela é de boa digestibilidade. E terceiro, qual é a ordem, qual o produto, qual o insumo que tem mais dentro daquela ração. Ok? Então, acho que deu para vocês entenderem direitinho. Espero que sim. Caso não tenham entendido muito bem, deixem nos comentários, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. E se for necessário, fazemos um novo vídeo explicando melhor essa escolha. Mas acho que agora já dá para vocês terem uma noção e fazerem a melhor escolha possível para o seu bolso e para o seu câmbio. Tá certo? Bom, pessoal, já passamos dos 2.500 inscritos. Então, estamos no caminho. Eu conto com vocês para a gente continuar nesse caminho, acelerar essa chegada nos 5.000 inscritos para a gente doar o filhote do Canil Fóssil Nobre Leal para vocês. Tá certo? Bom, pessoal, um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. E lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade.